Bom, então enquanto o tempo não passa, ou para o tempo passar, eu vou abrir essa caixa aqui, se vocês tiverem alguma pergunta pode mandar, evitem perguntas de matemática e química e física, porque eu não vou saber mesmo, o resto pode ser que eu tenha alguma resposta, ou coisa do meu universo vai fazer mais sentido, não é verdade? É isso, pode perguntar. Se você está falando de Zona Leste e São Paulo, existe uma possibilidade de a gente fazer um local que tem, que é Arena Leste, uma coisinha, e talvez role, e se rolar vai ser bem para a próxima, se você estiver falando de São Paulo. Esse é um sonho que eu tenho de fazer isso, porque eu amo essa ideia da virada cultural, esse ano a gente fez alguns shows, na verdade, acho que começou no fim do ano, enfim, a gente fez muitos shows esse ano para a prefeitura em praça, então é um negócio incrível você chegar lá, montar o show, e quem quiser ir lá curtir e tal, a gente fez, antes da pandemia, na Avenida Paulista, reuniu gente para caramba, é muito legal isso, e eu sou louco para fazer a virada cultural, inclusive é uma coisa bacana, peçam para a virada cultural, porque eu já recebi da curadoria da virada cultural algumas respostas dizendo que o meu show não tinha um cunho cultural, e eu não sei o que eles consideram, óbvio que existem vários curadores e várias pessoas que cuidam, não é uma resposta só que define tudo, mas eu não entendo, porque cultura, arte, lazer, elas andam entrelaçadas, mas de alguma forma existe em alguns lugares essa ideia de que o que eu faço é mais entretenimento, menos cultural. Na verdade duas coisas me fizeram aceitar isso, porque era uma coisa que eu relutava muito, a primeira delas é aceitar que as pessoas gostavam do que eu fazia a ponto de voltar, de voltar, de voltar, de voltar, porque inicialmente você pensa, por que essa pessoa está voltando no show se ela já conhece? Por que essa pessoa está vindo ver de novo? E aí você pensa, essa pessoa, ela trabalha, ela tem uma vida própria, e aí ela pega o dinheiro dela que é fruto desse trabalho, a maioria das pessoas, né? E vem no show de novo, ela podia escolher outro show, ela podia escolher outro entretenimento, então isso me fez enxergar que esse respeito e essa vontade de ver de novo, era isso. Então isso foi uma coisa, e a outra foi ver algumas pessoas, a maioria das crianças que às vezes falam coisas parecidas comigo, ou agem, ou tem roupa parecida comigo, achei engraçado. Por que você não responde? Não vou responder. Mentira, vou responder, na verdade eu vou responder aqui, mas olha, eu vou responder aqui avisando que eu não respondo nos outros lugares, não é por mal não, é porque principalmente em live, eu não dou conta não galera, que vai subindo aqui, as perguntas aqui ó, pra ir, pra ir, aí eu pego, misturo às vezes uma pergunta com outra, é difícil, não é por mal, juro por Deus, eu tento ficar em dia e as mensagens todas na live, não é diferente, mas é difícil, eu não consigo, não é por mal não. Essa pergunta é muito, é o grande dilema da minha vida, porque todo começo de ano, toda vez que a gente tem uma pausa, eu fico pensando, o que que eu faço no show, o que que eu mudo no show, porque eu fiz algumas vezes coisas que o Michael não apresentou, mas eu acho que eu tenho certos limites de onde eu posso ir com isso, e o Michael era um cara muito fiel à obra dele, então tipo, todo o show dele tinha Billie Jean, como tinha que ser Billie Jean, tinha Billie, como tinha que ser Billie, tinha um Anabit, tinha Bismuth Criminal, então eu fico às vezes num lugar que eu falo, caramba, como que eu vou montar um repertório, como eu posso surpreender o pessoal, porque eu não posso tirar os clássicos, né, a maioria das pessoas querem ver os clássicos, o show é feito pra quem é fã, mas ele também é feito pro curioso, então, os clássicos agradam aos dois, e aí tem que surpreender um, surpreender o outro, gente, isso é difícil, mas o show de Natal provavelmente terão surpresas, a gente já tá trabalhando nisso, incluindo algumas músicas, mas terão surpresas. Então, é mais ou menos o que eu tava falando, a gente tem que dar pausa de algumas canções no show, porque durante muito tempo algumas canções eram, todo show elas estavam presentes, Dangerous não é bem uma dessas canções, mas Dangerous foi apresentado muitas vezes, e aí, hoje é difícil mapear, tem vezes que quando eu vou fazer show em algum lugar, eu mando mensagem e falo, quando eu fui aí da outra vez, eu fiz tal música, porque eu já não consigo mais mapear todas as cidades, eu sei que tem cidades que eu já fiz tudo, tem cidades que ainda faltam, na verdade, não é que eu fiz tudo, tem cidades que eu ainda não levei tudo, mas quase tudo, então, de vez em quando eu tiro, porque é meio que uma coisa que o Michael também fazia, se você pegar a primeira fase da turnê, de algumas, tinha uma música, na segunda ele punha a outra, e às vezes ele tinha tirado uma e do nada aquela música volta, como o nosso show é um show que viaja permanentemente, não para, a gente visita cidades, revisita cidades, a gente obviamente aperfeiçoa a estrutura, aperfeiçoa a experiência, e fica tirando e colocando músicas, para ter alguma surpresa. Na verdade, um dos meus filmes favoritos, é o filme Um Príncipe em Nova York, e aí, quando a gente resolveu pegar o Akin, eu resolvi botar o nome de Akin, que é o nome do personagem do Ed Murphy, no filme. Não, eu ainda, às vezes, assisto as coisas que a gente faz, e acho que a gente, está no meio do caminho, eu acho que, sei lá, setenta e poucos por cento, talvez, mas não é onde eu, ainda tem, ainda tem muito feijão, para a gente comer, eu acho, muita, muita, muita coisa, para a gente, para chegar no patamar, que eu, que eu acho que a gente pode chegar. Mano, sensação é muito incrível, porque eu juro por Deus eu sonho com isso desde que eu tenho 13 anos desde a primeira vez que eu vi o Michael entrar no palco desse jeito isso passou a ser uma meta eu precisava fazer isso, eu achava que era uma coisa impossível, e assim muita gente deve pensar, ah nossa ah foi fácil, não, na verdade eu estou desde o final do ano passado estudando, eu vi muita coisa, eu estudei muito sobre questões assim pneumáticas hidráulicas a gente teve uma tentativa que não deu certo usando um outro sistema e a gente está desde o começo do ano tentando isso, desde fevereiro e a gente conseguiu agora mas é muito legal, porque eu posso dizer que eu sou a primeira pessoa no Brasil que construiu um sistema de catapulta cênica pra utilizar eu ainda estou aperfeiçoando na verdade agora já está melhor do que estava de quantas vezes que eu usei mas vai ficar melhor ainda agora já está melhor ainda não é hoje então eu vou falar Obrigado.